bom pessoal vamos fazer um vídeo aqui seria um box mas na verdade assim é mais para um teste dessa caixa portátil que acabou de chegar aqui na minha residência ela comprei ela aí há alguns dias sendo mais exatos 61 dias atrás chegou hoje e eu vou desembalar ela né vou fazer o teste nela ver se está funcionando tudo ok e vou embalar novamente porque essa caixa na verdade é para revenda né é uma caixa portátil porém ela não é a bateria ela é uma caixa que você liga ela na força mas ela tem alguns diferenciais muito bom muito bons né que você só vai encontrar na sony jbl só em tops de linha né então vamos vamos abrir ela aqui e vamos ver só por cima eu vou falando um pouco da característica dela né ela é uma caixa que ela tem dois sub ou dois wolfer né e ela tem 30 watts rms né o twitter dela é o grande diferencial da qualidade que ela pode oferecer que é o agudo né o agudo do twitter de domo de seda quem tiver curiosidade depois pesquisa aí o domo de seda ele é um dos twitters que mais chega próximo do timbre sonoro real né porque o que acontece é o agudo qualquer sony é consegue se eu tirar qualquer som consegue fazer a reprodução do agudo né com esses é falando baratinho peso aí só que é ele é ele ser o mais original possível que é o difícil né então ela ela já tem esse diferencial né é uma caixa bluetooth né tradicional porém ela tem wi-fi né você pode conectar nos serviços aí vão ver com bastante plástico bolha você pode conectar aí você pode conectar aí nos serviços aí via wi-fi que faz a faz é tem muito mais qualidade que o bluetooth né ela é da xiaomi uma marca chinesa e porém é uma marca bem conceituada uma marca que trabalha com muita qualidade diferente do que muita gente acha aí a é da china não tem muita qualidade muito pelo contrário esse conceito é do passado tá bom lacradinha essa é a m e não vou recordar o nome dela agora smart wi-fi speaker uma coisa assim depois eu vou colocar na descrição para vocês é ela tem oito giga interno né ou seja você pode colocar música dentro dela você não precisa ficar carregando pendrive é ou celular né mas é aquilo grande empecilho dela é que ela é tomada tá ela não é bateria muita gente não vai gostar por esse fato e para muita gente não vai fazer diferença tá então vamos lá vamos lá vamos abrir aqui ó vamos ver tá 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 vamos abrir aqui e pular isso aqui vamos ver é para ver isso é bem grande olha tudo em chinês tudo em chinês grande e bonita vou pegar da sony aqui que é de 40 rms e olha ela do lado da sony olha ela do lado da sony ó e a sony é grande em ó e muito bonita também olha o material excelente olha vamos ver aqui atrás bom aqui embaixo para papapá pam olha lá 30 vamos ver se eu consigo dar um foco aqui ó essa câmera aqui é meio complicada bicho acho que dá para ter uma noção ali 30 rms 30 watts né que a potência dela aqui atrás tem uma conexão de auxiliar e uma conexão usb e para o cabo de força né bom eu vou dar uma parada no vídeo e vou conectar ela no celular tudo certinho e vou dar um play novamente para a gente já já voltar já com ela conectada e reproduzindo aí bom voltando aqui novamente agora xiaomi já ligado aqui o wi-fi está conectado nela aqui impressionante no som aqui está baixo bom pelo que deu para perceber o som é bem legal bem alto também ela realmente está na média de 30 watts mas é a da sony ela um pouco mais forte é porém a qualidade bem similar achei bem 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 similar das duas caixas mas é um bom bom produto gostei gostei vamos ver aqui uma outra aqui para não dar B o de proteção de música vamos ver aqui vamos ver vai puxar o grado agora vou regreir o meu castelo ferro e martelo é uma boa resposta eu sei que vão tentar me destruir mas vou me reconstruir vou dar mais forte que antes quando a maldade aqui passou bom então é isso a caixa resumidamente é isso ela tem várias funções porque ela conecta no wi-fi você também faz ela tem memória você salva nela e tudo mais mas a princípio seria isso daí um abraço até mais é isso a mí que vai ser mais fácil é isso a mí que vai ter que fazer é isso que vai ter muito tempo